Olá pessoal, desculpa aí um pouco o áudio, mas eu estou aqui num jogo de câmeras um pouco complicado e espero ser um vídeo rápido aí, mas eu vou tentar fazer só umas avaliações aqui de performance do HB3312A, só tentar ver se está tudo funcionando ou pelo menos alguma coisa assim, só para não ter muitas surpresas por aí e eu já liguei aqui o bichinho na tomada, nada explodiu, então está jóia e obviamente que eu estou aqui com o nosso Rigol Velho de Guerra 4014 e estou aqui conectado naturalmente na saída dele ao osciloscópio. Algumas considerações importantes, estou usando aqui um T, na realidade estou usando um T aqui com uma terminação de 50 ohms, apesar de o Rigol T também uma entrada aqui, 50 ohms selecionável aqui. Detalhe aqui, eu estou usando a terminação externa de 50 ohms, porque eu não sei como é que está o estado do amplificador de saída desse cara, então se esse amplificador tiver estourado por algum motivo, ele pode me jogar uma tensão muito alta e as características e um dos detalhes muito importantes, você sempre tem que ler aqui no osciloscópio, na frente do osciloscópio sempre tem as características de tensão máxima de entrada e categoria também. E na entrada de 50 ohms eu só posso ter uma tensão de saída de 50 volts, de entrada de 5 volts RMS, ou então me queima o canal aqui. Então no final das contas, usando uma terminação externa e obviamente botando a entrada em 1 mega, que é a tradicional, vai me facilitar isso aqui. Obviamente, se você estivesse utilizando a ponta de 10 vezes, a ponta de prova, não teria problema. Como eu estou utilizando uma conexão direta, naturalmente você não tem atenuação aqui. Outro ponto importante, obviamente, é verificar se a ponta está na taxa de 1 de uma vez. Então, isso aqui, na realidade, estamos aqui com 1x. Muitas vezes esse osciloscópio seleciona automático, quando você põe a ponta de prova, ele faz a seleção para 10x, mas nem todos os osciloscópios fazem isso, tem que fazer a seleção manual lá mesmo. Então tá. Bom, vamos ligar aí, deixa eu só conferir aqui os ajustes. Está aqui, o dia alto está aqui em 1k, está aqui em número 1, vai até de 0 a 13, ponto 1 a 13. Aqui eu estou no multiplicador 1k, para 1kHz. Estou fazendo uma saída senoidal, botar a amplitude aqui no mínimo, deixa eu botar a amplitude aqui no mínimo, não sei se... O que vai ser? Bom, aqui eu não me lembro se a posição cal de offset e de simetria são pressionados ou soltos. Eu não tenho, eu não me lembro direito, teria que ter no manual. Que aliás, por acaso, acabou de chegar também, manualzinho aqui, belezinha do manual de operação e de serviço, tá? Com todas as pranchas aqui, todos os diagramas esquemáticos. Então, se eu tiver que fazer algum conserto, e aqui tem toda a teoria de operação, etc, etc. Se eu tiver que fazer algum conserto, esse carinha aqui vai ser muito útil. Eu vou depois tentar fazer a cópia dele em qualidade razoável. Apesar do manual não ter, naturalmente, uma qualidade muito boa, mas eu vou tentar fazer uma qualidade melhor do que o que está disponível na web. O que está disponível na web está muito ruim, tá? Você pega um diagrama desses aqui, por exemplo, você não consegue ler absolutamente nada do manual. Então, eu vou tentar fazer um scan aí em alta resolução. Enfim, vamos ver aí. Eu acho que vai ficar legal. Mas isso ainda vai levar tempo para ficar liberado. Bom, estamos aqui... Bom, só mais um detalhezinho aqui também. Tem um bom multímetro. Também vai fazer uma boa diferença aí. Esse multímetro aqui vai ter uma... Vai fazer uma função fundamental aí. Porque ele é mais preciso do que o osciloscópio. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Vamos ligar aqui o bichinho. Esqueci alguma coisa? Não, acho que não. Tapa de modulação, não estou interessado agora. Eu só vou fazer a avaliação básica por enquanto. Ligou. Nada explodiu. Tem um sinalzinho aqui no osciloscópio. Então, vamos ver. Bom, então só uma questão de escala, né? 20 milivol... Caramba! 20 milivolts por divisão? Meu caro! Vamos ver aqui, ó. Bom... É, praticamente não tem nada, né? O osciloscópio está muito lento, mas é porque ele está usando o... O buffer inteiro de memória. Então, ele estava muito lento. Ele está em modo automático. Depois, se eu for ver, eu mudo aí o storage dele. Ele está usando os 28 milivolts ali. Bom, ele está um pouco... Está balanceando um pouco aqui, né? A imagem. Mas só porque tem um detalhe interessante. Meu caro! Estamos em 1 milivolts por divisão. Essa aqui é uma... Uma senoide... De 2 milivolts. Eu... Nesse ponto aqui, eu começo a desconfiar que o osciloscópio... O ruído do osciloscópio está passando... Está... Está introduzindo tudo isso aqui. Então, vamos... Vamos fazer o seguinte. Porque isso que é uma loucura, né? Vamos aumentar aqui. Bom, aqui ó. Já começou a aparecer uma senoide. Ainda está oscilando bastante. Variando bastante aqui. Eu já começo a ver que também o... O trigger já não está... Já pode não estar muito bom. Ou então, o próprio osciloscópio, tá? É. Isso aqui pode ser ruído do próprio osciloscópio. Porque o 1 milivolts... Essa... A entrada desse osciloscópio, ela é muito ruidosa. Bom... Mas, enfim... Ou bem ou mal, tem uma certa senoide aí. De valor muito baixo. Tá? Eu estou chegando só ao ponto total aqui, né? Alto da bichinha. 5 milivolts, 10 milivolts... Aproximadamente aí. Ah! Eu posso fazer só uma medidinha aqui, né? Na vertical aqui. Vamos ver aqui o... Pico a pico. Pô! 15 milivolts pico a pico. RMS... Vamos ver aqui se eu tenho algum... Cadê o meu RMS? Tá. 15 mili pico a pico, 4 mili RMS. Ou seja, extremamente baixo. 4 milivolts é extremamente baixo. Então... Bom... Estou no máximo aqui da escala de 0.01 de amplitude. Multiplicar por 10... Bom, aí a senoide fica bem mais... Bem mais precisa, né? Curioso, né? A senoide está com um pouco de... Está um pouco distorcida, né? Isso aqui na realidade é... Ah! Tá! Simetria. Ah! Então tá. Simetria... O controle de simetria você joga para um lado... Ou... Joga para o outro. Então na realidade... O botão... Uou! Uou! Ixi! Esse botão tá uma porcaria, hein? Ih! Caramba! Esse botão tá feio. É... Esse botãozinho aqui do simetria tá bem ruim. Bom... Tá vendo? Tá bem ruim. Então... Esses são os pontos em que esse tipo de equipamento falha ao longo dos anos. Ó... Você vê que a senoide tá... Tá variando bastante, tá? Bom... Vamos dar uma olhadinha então, né? Na frequência dele... Tá... 1 kHz. Aproximadamente 1 kHz. Então a gente pode também botar aqui o nosso contadorzinho. Esse contadorzinho é diferente do... Do contador... Desse contador aqui das medidas, tá? O contador das medidas, tipicamente, ele pega a onda, os dados da onda e analisa. Esse contador aqui é um contador em hardware, tá? Então, na realidade, ele é muito mais preciso. O pessoal não gosta muito do tamanho desse contador em hardware, não. Mas, enfim... É o que a gente tem. Na realidade... É pra isso que serve o... O multímetro. O multímetrozão tem um contador tipicamente bem preciso também. Enfim... Tá isso aí. Então, bom... Tô aqui na forma de onda. Ela tá razoável. Muito bom. A simetria, agora, na função cal, ela não me bagunça nada. Deixa eu dar uma olhadinha, então, o offset, né? Porque o offset, então, eu também tô... Oi! Aham! Olha que interessante. Ah, minha amplitude tá alta nesse multiplicador. Aham! Interessante. Ele... Ele... Ele começa a ceifar aqui... O que que eu tô vendo aqui? Tô vendo 20 milivolts? Caramba! Tô vendo 20... É... Cento e poucos milivolts. Aham... Pico a pico. Então, na realidade, ele me dá uma... É... Ele me dá um pouco de 20, 40, 60. Então, 60 milivolts, ele começa a ceifar na amplitude de ponto 1. Ah, tá! Faz sentido. Amplitude de ponto 1. Eu tô com uma amplitude máxima. Se eu diminuir uma amplitudezinha, aí o meu offset vai mais... Na miúde. É, ele tá bagunçado aqui, mas só porque o trigger começa a perder. Tudo bem. Então, faz sentido. O offset tá ok. Aí, se eu aperto o botão de call... Ele me volta... Uh! O botão de call também não tá legal, tá vendo? É... O botão de call aqui não tá... Também não tá muito legal o botão do offset aqui. É... Então, esses botões aqui... Do offset e da simetria não estão muito legais, não. Ó... Tá vendo que ele tá pulando muito? Bom... Enfim... Então, a gente... Então, eu... Então, já sei que esses dois caras não estão legais. Eu sei que esses dois caras não estão legais. Talvez precise de uma limpeza. Enfim... Vamos ver que bicho que dá. Bom, vamos lá. Para a amplitude de ponto de 1. Opa! Vamos lá para a amplitude de 1. Tá aí. 1 kHz. Continuo no meu 1 kHz, mas agora com... 450 milivolts de pico a pico. Vamos aumentar aqui a tensão. Então... Opa! Aí a gente já... Vem aqui. Então tá. 1.1 volts. Então tá. A amplitude para somente 1. E agora a amplitude de 10 volts. E aqui... Então, continua bem aí. 1 kHz. 11 volts de amplitude. Então tá bem... Tá bem bacana. Agora vamos ver a frequência, né? Tô aqui então... Movi aqui para quase 2 kHz. Tá. Continua muito bem aqui. Então vamos lá. E a tensão aqui... Tá boa. 13 MHz. Que é o topo do dial aqui do bichinho. Naturalmente, você sempre pode também jogar... A senoide até que não tá mal não. Não tô vendo muita variação aqui. Não tá mal não. Obviamente quando as chaves deixam, né? Aham. Tá aí. Hum... Triangular tá muito bem também, hein? A triangular é a fundamental do oscilador. Então é mais fácil de ela estar perfeita. E a... A quadrada. Interessante. Tem um pequeno overshoot aqui. Mas uma das coisas que eu quero dar uma olhadinha... Eu tô a 13k. É uma frequência relativamente baixa. Mas olha que interessante, hein? Eu estou a 10 nanosegundos. Ah, profissionalmente... Bom, vamos medir aqui. O tempo de subida aqui... 15 nanosegundos. É extremamente rápido. Tá? Muito bacana. Muito bacana a onda quadrada aqui. Realmente... Essa largura de pulso aqui... 15 nano dá o que dá uns 60 MHz, se não me engano. Você tem que fazer as contas. Dá uns 60 MHz de banda. Total. Ah... Então tá realmente muito bom. O osciloscópio é de 500 MHz de banda total. Então... Tá aí a... Tá aí o bichinho. Bom, vamos continuando, né? 10k. Agora você começa a ter um overshoot mesmo. Tá aqui. O overshoot na onda quadrada. A senoide continua bonita. A senoide continua bonita. Hum... A senoide continua bonita. E a triangular também. Então... Tá aí. Tá realmente muito bem. E fazer isso... A medida que a frequência vai subindo... Você sempre tá olhando pra ver se as bordas superiores e inferiores e a forma de onda... Estão sendo muito distorcidas. Porque quanto maior a amplitude... A resposta... O tempo de resposta do amplificador de saída... Ele tende a ser... Quer dizer... É o... É o calcanhar de Aquiles dos amplificadores de saída, né? Ele tem uma... Uma variância muito alta de tensão... Para uma frequência... Igualmente alta, tá? Tá aqui agora você tem 100 KHz. Eu tô na realidade na escala de 1 Mb. 1.3 Mb. Porque o meu dial ainda tá em 13. Então 100k vezes 13. 1.3 Mb. E de fato... A triangular está... Muito boa. Realmente está muito boa. Quadrada... Tá razoável. Tá bem razoável. Tá bem razoável, tá? Tempo de subida continua nos 14, 13. Olha... Muito bom. Tem um pequeno overshoot, mas me impressiona muito a qualidade da forma... Tá? Da forma de onda. Claro, sempre vai ter um overshoot. Sempre vai ter uma... 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 Uma peguinha aí. Então vamos ver aqui porque... Enfim... A circuitaria analógica... E é isso que diferencia... O principal diferenciador de equipamentos muito baratos e muito caros, ou pelo menos refinados, é justamente a exceção analógica. Que hoje em dia, por exemplo, você tem os geradores de função digitais, né? O Filtec, que eu fiz o review da outra vez. Ele... Geração digital é infinitamente melhor, superior ao HP. Não tem jeito. A geração do sinal. O problema é o estágio de saída. Que você tem que ter um amplificador muito rápido, mas que ele também tem... Esteja domado o suficiente para que ele não oscile ou não cause essas... Essas... Essas tremendas... Desses overshoots ou algumas coisas assim. Então você tem que realmente ter uma... Ter um certo balanço aí. Depois eu talvez faça até uma comparação com o... Com o Filtec. Enfim. Está muito bom. Agora vamos jogar aqui os 13 MHz. Porque aí aqui é a coisa que complica. Ó. Que interessante. Onda quadrada em 13 MHz. Na realidade 12.9. Aí bagunçou completamente. Aí quadrada... Miou o meio de campo. O que pode ser? Pode ser o cabo. Isso também pode ser um problema sério. O cabo pode ser a terminação. A terminação também pode estar influenciando nisso. Então talvez eu reduza a tensão. E ponha a terminação interna que provavelmente é muito mais precisa. Por quê? Porque isso aqui na realidade você está jogando harmônicos. A fundamental é 13. Ou quase 13. Mas você está jogando harmônicos aqui. Para fazer uma onda quadrada de fato. Os harmônicos dessa onda estão... Tipicamente... Bom, eu não sei. Eu teria que ver. Ah bom. Eu posso dar uma olhada na FFT. A FFT desse estiloscópio é tão ruim. Que eu tenho até vergonha de mostrar. Mas dá para notar que existem uma série de componentes aqui. Na FFT. Deixa eu só jogar isso para o meio. E dar uma amplitude aqui. Aqui na realidade eu só expandi um pouco. Só para tentar dar uma olhadinha aqui nas componentes. O que eu estou? Eu estou na centragem 25... Não, não. 25 por divisão. A minha centragem está em 13,50 aqui. Tirar a mão aqui. Minha centrada está em 13,5. Aproximadamente. Então na realidade eu tenho 25 por divisão. Então na realidade eu tenho um harmônico. Aproximadamente... Vou ter um harmônico. Aproximadamente 20... Não, isso aqui seria... Eu estou... Meu cérebro não está funcionando muito bem. Estou... Está 40. Interessante, né? A 40, que seria o triplo. Seria 39, a terceiro harmônico. Ou seja, 40 mega. Mais... 66,5, que é o quinto harmônico. Mais... Aí vai aqui o... O sétimo harmônico que vai estar lá na casa dos quase 100 megahertz. 100 e cento e poucos megahertz. É o que seria o sétimo harmônico dessa geringonça aqui. Então no final das contas... 100 e 101. Então no final das contas... Eu estou jogando 100 megahertz até o sétimo harmônico. E isso aqui é extremamente atenuado. Por isso que a forma de onda é... É complicada. Fica bastante feia aqui. Toda uma tratativa sobre... Sobre... Enfim... A... Representação de sinais via... Formas de onda... Senoidais... Isso tudo aí... Não vai dar para fazer um curso agora. Relâmpago. Mas enfim... Essa é a... A FFT é o ruim... Mas... Ainda assim deu para dar uma... Dar uma canje aí. Mesma coisa. Bom... A triangular... É bastante atenuada. Pode ser também. A triangular tem componentes um pouco menores. Se não me engano são componentes pares. Mas então você vê que a forma de onda triangular é mais próxima do que o acenoide. Digo... Do que a forma original. Mas... Mesmo assim ainda está bastante distorcida. A acenoide tende a ser melhor nesses casos. Porque a acenoide na realidade só tem... Em teoria só teria a frequência fundamental de 13 MHz. Então ela está relativamente bem representada. Mas ela está achatando nas bordinhas aqui. Então o amplificador de saída não segura o rojão na frequência máxima de saída. Então olha só que interessante também. Que há uma atenuação... Ligeira... Porque é a resposta do amplificador de saída. Quando eu diminuo um pouco a frequência... Que aí eu estou aqui em aproximadamente 9 MHz. A forma de onda não está muito bonita não. A simetria está um pouco esquisita. Mas... Ou bem ou mal... Está bem mais aceitável aí. A forma de onda triangular está muito mais próxima do que estava em 30 MHz. Então você vê que todos esses pequenos aspectos contam também. Pode ser também o cabo, naturalmente. E a forma de onda quadrada está bem melhor do que estava. Ainda assim... Bastante atenuada aí. O tempo de subida aqui... 16 nano... É, não. Estou achando estranho essa medida de tempo de subida aqui. Porque isso aqui... Está bem mais atenuado, tá? Não sei se o salscópio está meio birutinho. Enfim... Então vamos fazer uma coisa. Eu vou reduzir a tensão, tá? Eu vou reduzir a tensão de saída. Vou reduzir um pouco aqui para... Vou botar um pouco menor aqui. Vou botar para os 5 volts. 2,5 RMS. Aproximadamente. Só para eu não correr o risco de... Efetivamente... Destruir aí o... O meu... O meu... O meu canal de entrada. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos botar... A entrada em 50... Ohms. E vamos conectar o bichinho aqui. Aha! Uma forma de onda mais interessante aqui. 2,5 volts. 2,5 volts. Olha... RMS. Mas a forma de onda está um pouco melhorada. Ah... Mais ou menos. Enfim. Está um pouco melhorada. Porque a terminação interna... Ela é mais aprimorada aí. A forma de onda triangular está razoável. E a forma de onda senoidal também está bem razoável. Então... Bom... Basicamente é isso aí. Aqui eu tenho... Deixa eu ver... Nos 13 aqui... É... Ela... Está feinha. A forma de onda quadrada está feinha. Mas enfim... É o... Voltar a ser bonita mesmo... Aí você vê que... Isso aqui são limitações normais. Isso aqui... Tipicamente... Não é necessariamente porque o equipamento está velho. Normalmente... Esses... Esses... Juradores... Analógicos... Eles tinham... Um pouco dessas limitações também. Enfim... Esses são os testes básicos que eu queria fazer. Deixa eu ver o que mais aqui... Bom... Aí só... Bom... Aí é só mais um outro teste... Basicão aqui... Que é o pulso de... Simetria... Deixa eu ver se a saída de simetria está funcionando... Tá... Está funcionando... A saída de simetria está funcionando... Interessante... A saída de simetria... Como sai uma tensão menor... Ah... Isso é interessante... A tensão... A forma de onda quadrada está muito mais limpa, né? Então deixa eu fazer uma coisa aqui... Eu vou reduzir essa amplitude... Até chegar ao mesmo... Até chegar ao mesmo... Mais ou menos ao mesmo nível... E vamos ver... Ó... Ó... Você vê que a amplitude... A forma de onda quadrada está muito mais bonita... Então... A amplitude... A mesma amplitude do pulso de sincronismo... Aqui... Então... Pequenos aspectos disso... Quanto maior a excursão noificador de saída... Mais lento ele se torna... Bom... E agora... Vou botar também o meu... Pitalinho aqui... Só para a gente avaliar... Tensões... Fazer o comparativo aqui... Entre... O... Bom... E aqui eu vou... Vou botar um T... Vou botar um T no gerador... Sai aqui para o osciloscópio... A 50... Ui... A 50 Ohms... E vamos ver... Tomara que o multímetro... Que a... Que a circuitaria de entrada do multímetro... Não me bagunce o coreto... Porque muitas vezes isso acontece também... Ele adiciona uma carga... Violentíssima... Então vamos lá... Tensão alternada... Hum... .3.2.1... Pera lá... O que que me aconteceu aqui? Ah... Bom... Vou botar lá... Ha... Interessante... Ah... Claro... É... 4.7 MHz... O multímetro... Tadinho... Completamente biruto... De qualquer maneira... Eu posso sempre tentar fazer... Avaliação em Hz aqui... 4.7 MHz... Ah... Então deixa eu fazer uma coisa... Oiii... Ah... Ah... Foi o... Foi o voltímetro... 4.7 MHz... Ele não está medindo... Hum... Interessante... Vamos ver... Se o frequenciamento está funcionando... Tá... 49K... 48... 49... É pra isso você tem que ter multímetro que presta a proteção de entrada... Porque você faz essas besteiras... Aí... Aí você... Você não destrói o seu multímetro... Tá aí... 48... 48.607... 608... Então realmente o contador do osciloscópio está... Bacanudo... Porque eu confio mais no contador do multímetro... O contador do multímetro é muito mais... Muito mais máquina... Digamos assim... Então tá aí... O bichinho tá... Tá beleza aí... Em termos de frequência... Também... Vamos ver se eu consigo... Catar os... 489 KHz... Tá joia... 489.42... Ah... Bom... Aí... Subindo aqui... 698... Bateu no mega... Não... Tá que tá bom... 318... 317... Tá bom... Meio bagunçou... 1.48... Aí ele ficou biruta... Aí ele não birutou os coitadinhos... Bom... Enfim... Tá aí... Então tá... Tempo de frequência... Tá joia... Então vamos voltar aqui... Tempo de tensão... Cadê aqui... Bom... 100K... Vou botar os 1K... 1K aqui... Aqui... Vou botar aqui o bichinho... Em escalas de milivolts... 500 mili... 256... 257... RMS... Aqui tá... 254.77... Confio mais nesse cara... Tá... Confio bem mais nesse cara aqui... Naturalmente não tem escala nenhuma... Mas eu posso ampliar um pouquinho... Tá aqui... Então tá aí... Bom... Aí o... Sai um pouco... Tá aí... Tá com... O bichinho tá com... 532... RMS... Multímetro 524... Confio mais no multímetro... Tá razoável... Isso aí tá bem... Bem razoável aí... É isso aí pessoal... Espero que vocês tenham gostado... Tá aí a trinca... É o... É o... É o Rigol... Mas é isso aí... Espero que vocês tenham gostado... E... Até a próxima... Tchau...